Você quer passar a fazer desenhos profissionais no computador, mas não tem uma mesa digitalizadora? No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como fazer desenhos profissionais no seu computador usando apenas o seu mouse. Essa dica é válida para quem não tem a mesa digitalizadora, mas mesmo assim pretende passar a fazer desenho no seu computador. Então assista esse vídeo até o final, que ele vai ser muito útil para você. Eu sou o Waldemir Ferreira e este é o canal Designer Angola. Ok pessoal, quero aqui dizer que esse vídeo vai estar dividido entre a primeira parte e a segunda parte. Nesta primeira parte eu vou fazer uma apresentação total do programa. Vocês vão conhecer o programa, se ainda não tem o programa instalado aí no seu computador. Eu vou deixar aí na descrição o link de um vídeo que eu fiz explicar como instalar a última versão do programa, a versão 2020. Vou deixar o link na descrição do meu último vídeo, você vai poder instalar ele e me acompanhar aqui o passo a passo. Ok, como eu ia dizendo, neste primeiro vídeo eu vou fazer uma breve apresentação das principais ferramentas do programa. Vamos começar também já a fazer o nosso primeiro desenho dentro do programa. E a imagem que eu vou usar, que eu também vou deixar na descrição para você poder baixar, me acompanhar o passo a passo. Fazer tudo de igual modo, tal, conforme eu vou fazer aqui. Pessoal, este canal é novo, tem muitos vídeos a virem por aí. Então aproveita, se inscreva no canal. Você vai receber aqui conteúdos exclusivos que nunca antes se postou. Então pessoal, chega de enrolação, vamos direto ao tutorial. Logo que você abre o programa, eu vou procurar aqui mesmo a correr para não roubar muito tempo para o vídeo não ficar muito longo. Logo que você abre o programa, você se depara logo com essa interface. Pessoal, aqui desse lado temos a barra de ferramentas do nosso querido e amado Paint Tour C. Aqui temos algumas opções, aqui temos as barras de ferramenta e para começar a editar aqui no Paint Tour C é muito fácil. Você vai vir aqui em arquivo, tem aqui a opção novo para criar um novo documento, uma página em branco para começar a editar um documento, uma imagem do zero. E tem aqui a segunda opção, abrir, nesse caso para abrires uma imagem do teu computador e começar a desenhar. No meu caso eu vou vir mesmo aqui em abrir e selecionar uma imagem e a imagem que eu vou usar aqui é essa imagem do Barack Obama. Pessoal, você escolhe aqui a tua imagem e clica aqui em abrir que a imagem logo vai ser adicionada ao programa. Ou então pode também ir procurar a tua imagem depois arrasta aqui ao programa que a tua imagem também será selecionada. Ok pessoal, com a imagem aqui aberta vocês podem ver que ela criou aqui uma nova camada. Se você trabalha com algum programa de edição é claro que você já sabe que geralmente os programas trabalham com camadas e aqui no programa Paint Tour C não é diferente. A princípio temos aqui a nossa camada principal, a camada da nossa imagem. Se quisermos criar uma nova camada temos que vir aqui nesse papelzinho aqui branco. Vamos dar lá um clique e ele cria uma nova camada. E com essa nova camada que criou vocês podem ver se eu selecionar aqui esse pincel Art Brush, tem aqui a cor preta, o tamanho 50. Se eu fazer aqui, deixa só aumentar a opacidade, a opacidade está no 26, deixa eu aumentar a opacidade, deixa aqui recuar. Se eu desenhar aqui em cima da minha primeira camada principal vocês podem ver que o desenho não foi feito nessa camada. Foi feito na camada de cima, por isso é importante você estar sempre a criar novas camadas. Para vocês entenderem melhor, eu vou ocultar aqui a camada. Vocês podem ver que o desenho que eu fiz afetou apenas a camada de cima e não a minha camada de baixo. Eu posso ocultar aqui ela normalmente. E se por acaso eu quiser apagar essa camada é só eu dar um clique aqui nesse balde de lixo que a camada logo é eliminada. Pessoal, logo após que nós selecionamos a nossa imagem, algumas propriedades aqui foram habilitadas. Lápis, caneca, brush, pincel. Epa, tem aqui uma infinidade de pincéis, uma infinidade de borrachas. A especialidade principal desse programa é desenho. Aqui tem muitas ferramentas de desenho, não vou estar aqui a explicar tudo para o nosso vídeo não ficar muito longo. Mas você ali vai experimentar, vai explorar, vai descobrir um pouco mais do teu programa. Ok pessoal, para nós começarmos então aqui a desenhar um programa, nós vamos vir aqui. Vimos aqui, aqui é caso nós quisermos criar uma nova camada normal, uma camada simples. Agora se nós quisermos criar uma camada específica, camada para desenho, temos que vir aqui em camada linear work. Dá aqui um clique nela, a camada foi criada e vocês podem ver quando eu criei essa camada, ele também abriu aqui novas ferramentas apropriadas a essa camada. E a primeira ferramenta que nós vamos usar aqui é a ferramenta curva. Essa ferramenta irá nos permitir nós fazer alguns traçados ao longo do nosso desenho. É por intermédio desta ferramenta que nós vamos fazer aqui os traçados completo aqui no nosso desenho. Deixa só aqui regular tudo. Ok, você dá aqui uma checada se está tudo em ordem. Se o tamanho da ferramenta está tal como você quer, eu posso aqui aumentar. Então, ok, você dá aqui uma checada se o tamanho está de tal forma que você deseja. Eu posso talvez aqui aumentar o tamanho. Você vai ver ali o tamanho apropriado para a tua imagem. A cada imagem tem uma necessidade diferente. Eu vou ver aqui qual o tamanho apropriado para a minha imagem. Acho que para a minha imagem vai ficar mesmo com esse tamanho. 1, vir, ponto, 3. Mas para a tua imagem, se calhar pode depender. Mas se você baixar essa imagem, está a seguir também um passo a passo de tal modo, a tal como eu vou fazer aqui, o tamanho que eu te aconselho é mesmo 1,3. E com essa ferramenta aqui, curva selecionada, certificando que a opacidade está a 100%, vamos então começar a desenhar. O que nós vamos fazer aqui é que vamos ter que fazer uma volta em torno do nosso desenho. Lembrando que para aumentar e diminuir o zoom, você vai usar aqui o, acho que é roller, roller do mouse, ok? Caso estiver errado, pode escrever aí o correto nos comentários. Ok, pessoal, e para você começar a desenhar no programa, você vai dar um clique e você vai começar a fazer o traçado em volta da tua imagem. Deixa diminuir aqui o zoom. Ao longo em que você vai desenhando, você pode aumentar e diminuir o zoom normalmente. E que aqui os traçados é bem fácil, ele te facilita. Essa ferramenta aqui nesse programa é totalmente obediente. Ele te facilita bastante. E nesse caso, você consegue fazer os teus traçados de modo perfeito. Eu vou fazer aqui os traçados rápidos, vou avançar o vídeo para não ficar muito longo. E já já eu volto aqui. Ok, pessoal, eu já fiz aqui alguns traçados. Em volta do rosto do Barack Obama. Se eu ocultar aqui esta camada, vocês podem logo ver que já tem aqui feito alguns traçados. No caso do meu, está aqui com algumas imperfeições. Que eu estou aqui a gravar o vídeo. Tenho que fazer rápido para não roubar muito tempo do meu vídeo. Mas no teu caso, pode fazer bem perfeitinho. Pode fazer ele... Você pode ver aqui algumas imperfeições. Não seguir direito as linhas. No teu caso, você pode fazer nas calmas que não tem imprensa alguma. E agora, pessoal, eu vou começar a fazer então os traçados do rosto do Barack Obama. E para fazer os traçados do rosto, o processo é o mesmo. Eu vou aqui alongar o vídeo para não ficar muito comprido. Mas o processo é tudo o mesmo. Vamos a isso. E para fazer os traçados do rosto, o processo é o mesmo. Pessoal, para fazer aqui o nariz, eu vou diminuir um pouco a opacidade, pois eu não quero que a imagem aqui fique muito visível. Se quiseres até, podes criar uma outra camada de desenho a parte para o nariz, para poderes manipulá-la normalmente de modo individual. No meu caso, aqui eu vou criar mesmo. E para renomear a camada, é só dar dois cozinhe-la. E podes dar nome na camada. No meu caso, eu vou meter aqui o nariz. Ok, eu vou começar a fazer os contornos do nariz. E para a camada, é só dar dois cozinhe-la. E para a camada, é só dar dois cozinhe-la. E para a camada, é só dar dois cozinhe-la. E para a camada, é só dar dois cozinhe-la. E para a camada, é só dar dois cozinhe-la. Ok pessoal, eu já fiz aqui alguns traçados ao longo do rosto do Barack Obama, deixa só aqui ocultar a camada. E para a camada, é só dar dois cozinhe-la. E para você fazer algum contorno, você pode começar a fazer clica, arrasta, clica, arrasta, clica, arrasta. Até você criar, você vai dando cliques, até você criar a forma pela qual você pretende, você vai poder fazer qualquer contorno. E agora, quando você quiser que o traçado larga o mouse, porque todo sitando levar o mouse, o traçado vai seguir. Se você quiser parar em algum local específico, é só dar dois cliques que ele larga logo o mouse. Vou só aqui recuar. Ok pessoal, eu já fiz aqui alguns traçados em volta do rosto do Barack Obama. Como podem ver, até o momento o desenho ainda não tem a aparência dele. Ainda não. Nós vamos trabalhar muito isso. Vamos melhorar muito aqui a aparência desse desenho. A nossa ideia vai ser tornar esse desenho, esse boneco aqui, com aparência semelhante a um humano real. Aproveita se inscrever no canal. Pessoal, vamos continuar aqui com o nosso desenho. Deixa aqui habilitar a camada. Pessoal, feitos os traçados, agora o próximo passo, a próxima coisa que nós vamos fazer aqui, é pintar ela. Para nós pintar, nós vamos em primeiro lugar, vir aqui na camada original. A camada original da nossa imagem, e em cima dessa nossa camada, vamos criar aqui uma camada normal, uma camada em branco. Dando lá um clique nela, ele cria aqui uma nova camada. Vamos voltar aqui na camada, onde nós fizemos lá os nossos traçados. Ok pessoal, eu volto aqui na camada principal dos contornos, que é essa camada aqui que fez o contorno em volta do rosto do meu modelo. E eu venho aqui nessa opção, a opção varia mais. Essa opção aqui é para nós selecionar a área da imagem pelo qual queremos pintar. Dou lá um clique nela, e venho aqui selecionar a área da minha imagem pelo qual eu desejo pintar. Volto aqui na camada que eu criei, na nova camada em branco que eu criei. Deixa só aqui renomear a camada, vou meter cor, cor da pele. Cor da pele. Ok, deixa habilitar aqui já a camada de baixo. E eu venho aqui nessa outra ferramenta, a ferramenta conta gota. Para pintar o meu modelo, eu posso escolher aqui uma cor qualquer, depois vir aqui no meu pincel Airbrush e começar logo a pintar. Mas para não correr o risco de tá se calhar escolher cores erradas, pode vir aqui nessa opção mesmo conta gotas e selecionar uma cor a partir da tua imagem. Se você vai ver, a cada clique que eu dou aqui, ele vai selecionando a cor da área onde eu dou o clique, vocês podem ver. Eu escolhi aqui a melhor tonalidade de cor que se enquadra para o meu desenho, acho que eu vou ficar mesmo com essa tonalidade. E venho aqui selecionando o meu pincel. O tamanho tá muito pequeno, posso vir aqui. Aumentar um pouquinho o tamanho, ainda continua muito pequeno, deixa desse aqui. Ok, e pinto o meu desenho. Só nesse momento até o cabelo eu tô a pintar tudo de apenas uma cor, depois vocês vão entender o porquê que eu fiz isso. Isso vai me facilitar no momento de fazer a sombra, no momento de fazer alguns realces. Ok, feito a pintura, agora o próximo passo é eliminar a seleção. Você vem aqui e dá um clique e a partir daqui você consegue eliminar a seleção. Dei lá um clique e vocês podem ver a seleção. Na minha imagem já foi retirada. Ok pessoal, vamos voltar aqui para a camada dos traçados. E agora eu vou criar, ou seja, vou voltar mesmo aqui. Agora eu vou criar uma nova camada para pintar o meu cabelo. Venho novamente aqui para criar uma página de pintura normal em branco. Volto aqui na minha camada de desenho. Pessoal, lembrando que sempre que você quiser fazer seleção com a varinha mágica, você tem que estar na camada de desenho. Você vai conseguir selecionar perfeitamente. Vou dar um exemplo. Se por acaso você estiver aqui em uma outra camada onde não está feito o desenho, se você dá um clique para selecionar essa área do cabelo, ela acaba selecionando a imagem toda. Então nesse caso você tem que se certificar que estejas aqui na camada onde você criou lá os traçados, onde você criou o contorno. E lá nesta camada você seleciona a varinha mágica, a opção de seleção aqui no programa. E depois pode dar lá o clique que ele vai selecionar de boa. E depois de selecionar, só assim que você pode já ir na camada que você criou para pintar uma certa área específica. Eu vou escolher aqui o meu pincel e para pintar eu vou ficar mesmo com a cor preta. Pessoal, lembrando que este cabelo não vai ficar assim. Na segunda parte nós vamos fazer um acabamento, vamos dar um tom mais real a este cabelo. Este aqui é só para uma primeira parte, depois vamos endereitar tudo isso. Pintado, vamos então aqui eliminar a seleção, clicando aqui, seleção eliminada. Agora vou pintar aqui os olhos da minha personagem. Oh pessoal, ainda bem que deu esse erro e com isso vou poder vos explicar melhor. Pessoal, vocês conseguiram notar que eu aqui tentei selecionar a parte branca e ele invadiu até a parte preta. Por que que isso aconteceu? Porque aqui eu não fechei diretamente. Essa parte aqui tinha que estar isolada desta. Então ainda bem que deu esse erro mesmo para mim, poder vos transmitir caso no vosso aconteça a mesma coisa. E para corrigir esse erro é muito simples. Eu volto aqui na minha ferramenta curva e fecho a área em que não foi bem preenchida. Pronto, já está fechado. Volto de novo na minha varinha mágica. E vocês podem ver que ele selecionou simplesmente a área pretendida. E pessoal, quando você selecionou, você pode reparar que ele não seleciona perfeitamente. Ele fica aqui alguns erros. Você pode ter que aumentar o zoom e selecionar essas áreas sem pressa nenhuma. Ok, feito isso, eu vou voltar de novo aqui nessa camada e vou criar uma outra camada específica para o cor branco do olho. Pessoal, para você não começar a se perder, a organização é um fator crucial aqui dentro do programa. O que você tem que fazer aqui é começar a renomear as camadas para você não começar a se perder. Eu aqui quase que já não estou mais a renomear para não perder muito tempo com o vídeo. Mas eu aqui te aconselho no caso aqui a camada do cabelo. Você escreve aqui cabelo para te facilitar no momento de localizar cada camada específica. Eu venho aqui então na minha camada aqui, criei, seleciono o oil brush. Aqui está a cor preta, vou meter a cor branca. E pinto. Pessoal, lembrando também que estes meus olhos também não vão ficar assim totalmente branco. Eu depois vou tentar fazer, tentar modificar mesmo, idêntico, aquele óleo branco meio avermelhado dos olhos real. Feito isso, eu venho aqui para eliminar a seleção e feito. Agora vou selecionar a parte preta dos olhos. Venho novamente aqui em criar uma camada que o processo é tudo mesmo para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok pessoal, essa é então a primeira parte do nosso desenho. Na segunda parte nós vamos trabalhar as luzes e as sombras no nosso desenho. Nós vamos melhorar os contornos, vamos dar aqui um relso no lábio, tornar mais semelhante aos lábios humanos. A pele, a tonalidade da pele, a forma em que a pele está, vamos procurar tornar ela um pouco mais real, do jeito que a pele humana. Vamos procurar tornar esse desenho um pouco bem mais parecido com o Barack Obama. Vocês podem ver aqui, deixa só ocultar aqui essas duas camadas de baixo. Vocês podem ver que o Barack Obama tem aqui esses sinais na cara. Na próxima parte, com mais detalhes, nós iremos fazer esses desenhos, iremos fazer alguns detalhes do rosto dele, como temos aqui esse cravo. A segunda parte vai ser um pouco bem mais específica, não poderia fazer tudo apenas nesse vídeo, porque estaria super longo, que eu acredito que já deve estar neste momento. Então pessoal, essa foi a primeira parte. Na segunda parte, eu vou explicar detalhadamente para vocês como tornar esse desenho bem mais real. Vamos fazer alguns reals, algumas noções de luz e sombra para o nosso desenho. Pessoal, e quando veres que terminaste o teu trabalho e quiseres salvar a tua imagem, você vai vir aqui em arquivo e vai vir aqui em salvar como. E pessoal, aqui em formato, você pode ver clicando aqui, ele tem aqui vários formatos. Tem aqui o formato de imagem PS, formato SAI, que é o formato editável, no caso de não terminar esta edição. E pretendes terminar de editar uma outra altura, podes salvar aqui em SAI, que é o formato mesmo do programa. E a qualquer momento podes abrir e dar continuidade a tua edição. Podes salvar aqui também em PSD, no caso de quiseres dar os últimos acabamentos no Photoshop. Podes salvar em BMP, JPG, PNG, Targa. Pessoal, você vê aqui qual é a melhor opção que se enquadra aqui de acordo com as tuas necessidades. Então pessoal, se ainda não é inscrito no canal, se caiu aqui de paraquedas, eu sou Valdemiro Ferreira e sou o canal Designer Angola. Estamos a gravar os nossos primeiros vídeos do canal. Aproveita se inscrever que ainda tem muitos vídeos a virem por aí. Eu vou lançar aqui conteúdos exclusivos, que nunca foram antes postados a nenhum canal. E nós vamos ficar por aqui e voltamos no próximo vídeo, dar os últimos acabamentos, as últimas finalizações até aqui na nossa imagem. Pessoal, então até a próxima quarta-feira. Bazei! Tchau!